O triângulo, como símbolo da trindade e das realidades espirituais, sempre foi usado nas antigas civilizações vizinhas do povo de Israel, que era o povo de Deus, que Deus havia escolhido como sua propriedade particular. Por todo o mundo antigo, os povos pagãos, de todos os tempos, adoravam as suas trindades. Desde a trindade da Suméria, como você pode observar aí na tela. Também a trindade do antigo Egito, que é representado por Horus, Osíris e Ísis. Já na Babilônia, na famosa Babilônia, com sua trindade, como você pode ver aí também, A adoração de deuses pagãos agrupados em Três, ou Tríades, era muito comum na Antiguidade antes de Cristo. Esta influência de um deus triuno era também prevalecente na Pérsia, e também na conhecida trindade grega, que era formada por Zeus, Poseidon e Adonis, ou Adonis, como queira. Também na Finícia e em Roma, pelo deus trino, que era constituído por Júpiter, Netuno e Plutão. O deus trino dos hinduístas é Brahma, Vishnu e Shiva. Essas formas trinitarianas sempre existiram tanto antes bem como depois de Cristo. Ainda na Índia, no Budismo, Noruega, França, Alemanha e ainda outros países e regiões do mundo, apresenta-se a conhecida trindade. E após a morte dos apóstolos de Cristo, essa crença da trindade e outras crenças pagãs, passaram a invadir o cristianismo. O que é mesmo?